E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG. Hoje eu vou trazer a coleção que a gente tá bem animadinho aí, né, tipo pelo menos pra unboxing. Ela não chegou impactando tanto assim no competitivo, mas pra unboxing, como é aquela coleção que não tem booster box, a gente só consegue abrir os boosters em produtos especiais, que até o momento são esses dois triple packs. Vamos hoje abrir Dragões Soberanos de novo. Tô aqui com os dois triple packs, Latios e Latias. Isso daqui, cara, é bem da hora, entendeu? Porque a gente fica assim, tudo que a gente abriu até agora, vocês viram aqui no canal, o ratio dessa coleção não é tão fácil assim. A gente quer encarar isso, a gente quer bater de frente, falar Eu vou tirar uma carta muito top dessa coleção. E aí, mano, você pega e peita isso aí de frente, entendeu? Então hoje vamos pra mais unbox pra tentar tirar alguma carta decente nessa coleção. Mas, não precisa fazer isso. O site da Playground tem as cartas de Dragões Soberanos avulso pra vender lá pra você. Então a carta exata que você precisar, vai lá no site da Playground, que com certeza vai ser melhor. Mas, a gente reconhece esse certo vício no nosso unbox, na loteria de abrir booster. É muito gostoso se você quiser qualquer produto lacrado de Pokémon do CG. Inclusive, os triple packs de Dragões Soberanos também tem lá no site da Playground. Então fique à vontade pra comprar da forma que você preferir. Eu queria falar pra vocês que tá acontecendo uma promoção de Halloween na Playground, que basicamente é, faça a sua compra, qualquer compra que você quiser. Se você colocou uma carta do tipo noturno no meio da sua compra, vai lá nas cartas avulsas, escolhe a carta do valor que você quiser. Não importa o valor. Porém, você tem que ter uma carta do tipo noturno. Aquela carta do tipo preto ali. Então você coloca ela no meio da sua compra e pronto. Você já está concorrendo. Concorrendo ao quê, tio Sam? A box. A melhor box de Pokémon do CG nesse momento do mercado. A box Guardiões das Ilhas GX com Tapu Lele e Tapu Fini, tá bom? Então você concorre a uma box dessa. Qualquer compra acima de 50 reais. Não esquece de colocar a carta noturna, tá bom? Do tipo noturno no meio da sua compra e pronto. Já está concorrendo. Agora, partiu pra esse unboxing. Eu vou começar pela Lachas, cara. Porque eu gosto mais da Lachas. Vamos que vamos. Preparem pra ganhar os códigos dessa coleção. Um oferecimento aí da Playground. Vamos que vamos. Temos aqui a promo da Lachas. Lembrando que cartas promos são exclusivas desses itens. Você só consegue essa carta neste Triple Pack. Pra você que é colecionador. Enfanto isso, eu tenho aqui... Um código pra vocês ganharem. A Lachas que tem sido um bom... Uma boa carta, né? Brinde, né? O Varedo me disse que várias compras da Playground. Tem sido dada Lachas ou Lachas como carta brinde. Você já recebeu algum brinde da Playground? Alguma compra? Qual foi? Se foi Lachas e Lachas, explica pra mim o seu brinde aí nos comentários. Vamos que vamos pra Dragões Soberanos, cara. Tá focado, tá top. Estamos aqui com Dragonite EX. Então, vamos que vamos. Essa coleção me anima muito, cara. Ela é muito top. Meio que é mais fácil de tirar ultra rara, né? Mas eu não tenho tirado muito fácil, não. Temos ali um Horsi, um Litten, outro Horsi. Uma Milotic. Uma Boia de Substituição. A Boia é top, hein, cara? Boia é louco. E aqui nós temos um Dratini Reverso Holográfico. Tá aqui o código pra vocês. Só em Lua 7.5. Enquanto não sai Trovões Perdidos, a gente vai brincando aqui de Dragões Soberanos, né, cara? Pô, querendo ou não, também é uma coleção bem divertida, né, velho? É coleção promocional, especial. Então não tem como ser muito ruim, não. É comemorativo. Temos aqui Dratini, um Salandite, um Litten, um Dragonair, um Fionni e um Dragonair Reverse Olo. Nesse primeiro Triple Pack. Bem fraquinho, né, cara? Cara, querer uma carta dessa coleção... Essa coleção é a coleção de se aprender a comprar cartas avulsas, sério. Você sair aqui atrás de uma coisa específica é muita, muita loucura. Olha o Charizard, cara. Meu sonho era abrir um Charizard aqui dessa coleção. Pra poder guardar, hein, cara? Ele é bem bonito, holográfico e tudo mais. Temos aqui Magikarp, temos um Swablu, um Charmander. Olha o Trenkerene, hein? Sidra, 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 um Gairadus. Com comoção. Ok. Acontece, poderia ter sido um Charizard, mas foi um Gairadus holográfico. Basicamente foi tudo que veio nesse primeiro Triple Pack da Latias, hein? Esses Triple Packs são meio que loucuras. A gente já abriu esse produto, já fez review desse produto. Então hoje é só aquele unboxing do entretenimento. A gente tá aqui pra curtir, fazer um Speed Unboxing. Então não vou conversar muito sobre a coleção em si. Tá aqui o Latias. Holográfico, bonitão, promo. Tá aqui um código pra vocês do Triple Pack. Vamos agora para os três. Não tá muito difícil não, hein, Latias. Do seu Triple Pack ser melhor do que o Triple Pack da Latias. Vou começar pelo Dragonite de novo. Então vamos lá, hein, pessoal. Pra participar da promoção de Halloween da Playground, basta comprar uma carta avulsa, do tipo noturno. Comprou, colocou ali no meio da sua compra. Se a compra for mais de 50 reais, você já ganha um ticket pra sorteio de uma box da Lely. For si, temos um Drampa, 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 Drampa e um Zygarde top, hein. Caramba, o Zygarde ruim, mas ele é top. Eu curto esse Zygarde aqui. Lembram da gameplay, cara? Foi muito bom gravar a gameplay desse deck. Tá aqui o códigozinho pra vocês. Vai ser meio rápido mesmo. Vamos agora para o Salamence. Salamence, ele que é dragão. Show, suave. Depois a gente abre, por último, o Charizard, que não é dragão, mas tá ali na capa do booster. Horsey. Corsola, com disparo de bolha, hein, cara. Sniper aí. Temos um Darumaka. Uma Zinnia, né. Um Select Fogo. E um Altar é Reverse Olo. Opa, esse booster aqui veio imponente, né, cara. Aleluia, né. Caramba, esse aqui veio top. Temos Zinnia, Select Fogo. Dois itens exclusivos dessa coleção até o momento. Lá no Japão eles estão saindo de novo da coleção Shine, GX, Shine Collection. Mas aqui a gente ainda não tem notícia de lançamento dessa coleção. E aqui eu fico com a Altaria, que aumenta 20 danos de todos os dragões. Reverse Olo. Top. Tá aqui mais um código pra vocês. E vamos para o Sr. Charizard. Darumaka. Hakamo. Dratini. Turtonator. Milotic. E outro Turtonator. Mais um código pra vocês. E bom, cara, é isso. Eu acho que... Eu esperarei um próximo produto de dragões soberanos. Esses Triple Packs eu aceito que não é a minha vibe. Eles não gostaram de mim. Eu também fico um pouco meio assim, receioso com eles. Mas eu gosto da coleção em si. Então paciência, cara. Enquanto eu vou esperar um pouco mais. Dragões soberanos. A gente fala depois de próximos lançamentos. Eu tô muito triste. Aqui no canal a gente foi muito, muito azarado. Todas as vezes que eu tentei abrir dragões soberanos. Mas não tem problema. Galera, avulsas dessa coleção no site da Playground. Promoção de Halloween já tá rolando pra você concorrer e participar da Box da Lely. Na verdade eu expliquei a promoção errada. Qualquer valor que você comprar, colocou a carta noturna, tá participando do sorteio da Box da Lely. Comprou R$50 ou mais, você ganha dois boosters de brinde. Beleza? É isso. Vai vir dois boosters sortidos de alguma coleção de Pokémon TCG dentro do seu pedido. Então R$50 você ganha dois boosters de brinde. Beleza? O booster aí que tá em torno de R$6,00, não é isso? O preço padrão. Agora eu não me lembro. Eu não me recordo agora se é R$6,50. Alguma coisa assim. Então você ganha dois boosters acima de R$50. Agora comprou qualquer valor e não interessa. Colocou uma carta noturna. Já tá participando ali do sorteio da Box da Lely. Beleza? Gente, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Que vocês tenham gostado desse unboxing aqui um pouco mais rápido. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Uh! Tchau! 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 Tchau!